Hoje, no Visão de uma Pessoa Não Inteligente, é definida a sede da Copa do Mundo de 2026, tem a quarta corrida do campeonato MRO e um avião da Lufthansa é atingido por um incêndio. Tudo isso você vê agora no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Olá telespectadores do programa! Vocês devem ter percebido que hoje colocamos uma bandeira da Rússia em nosso cenário e estamos usando faixas de torcedores do país. O motivo é de que nesta quinta-feira começou a Copa do Mundo FIFA 2018, na Rússia. Quando possível, gravaremos vídeos sobre a competição e publicá-los em nosso canal do YouTube. Esperamos fazer uma boa cobertura do torneio para vocês. O Congresso da FIFA votou nesta quarta-feira para definir a sede do Mundial de 2026. O torneio será sediado por México, Estados Unidos da América e Canadá, que ganharam a votação contra Marrocos. Os Estados Unidos da América, Canadá e México foram eleitos para sediar a Copa do Mundo de 2026. Eles derrotaram a candidatura do Marrocos por 134 votos a 65 em uma cerimônia do Congresso da FIFA no dia 13 de junho de 2018. No torneio ocorrerão 80 jogos, sendo 60 nos Estados Unidos da América, 10 no Canadá e 10 no México. A final está planejada para ocorrer no estádio Match Life, nos Estados Unidos da América. Esta é a quinta vez que Marrocos pede a votação para sediar o torneio. Nas propostas, a candidatura norte-americana anunciou que o seu torneio geraria 11 bilhões de dólares. A candidatura marroquina disse que o deles só conseguiria 5 bilhões de dólares. Esse Mundial será o primeiro que terá 48 times, muito mais do que os 32 que competem atualmente. Um A340-300 da Lufthansa de prefixo Delta Alpha India Foxtrot Alpha teve o seu bico queimado quando seu carro de pushback pegou fogo no terminal. Veja mais informações na reportagem. Um A340-300 da Lufthansa sofreu um acidente quando estava prestes a fazer o voo 426 da companhia, de Frankfurt à Filadélfia. Ele seria puxado para o portão de partida no aeroporto alemão pelo seu carro de pushback, mas este último pegou fogo na operação. A aeronave também foi substancialmente danificada pelas chamas. Após duas horas de atraso, outro avião do mesmo modelo foi usado para substituir o danificado. Os danos à fuselagem estão sendo avaliados e ainda vai demorar dias para concluir-se algo. A causa do acidente ainda não é conhecida e está sob investigação. No total, 10 pessoas ficaram levemente feridas. Foi realizada no dia 15 de junho a quarta etapa do Campeonato MRO 2018, em Baku. Veja mais detalhes na reportagem do Coelho. Olá telespectadores, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma etapa do Campeonato MRO 2018, dessa vez aqui no Azerbaijão, circuito de Baku, mais conhecido como circuito da reta gigante, que inclusive foi feito pelo Poltronas, é isso mesmo. Isso porque até o ano passado ninguém tinha feito esse circuito para o jogo, por isso o Poltronas não queria cancelar a corrida, então ele acabou fazendo o circuito. Ele não está como um dos melhores circuitos do Mini Racing, até porque esse foi o primeiro circuito que o Poltronas criou. Atualmente ele está trabalhando também no projeto do circuito de sorte, que também ainda não existe para o Mini Racing. Mesmo o circuito sendo criado pelo Poltronas, o ficheiro de inteligência artificial continua bugado, porque isso é uma coisa muito difícil de corrigir. O principal problema nesse circuito é que nas curvas, os carros controlados pelo computador são muito lentos, e por isso o Poltronas domina sempre. Por isso existia uma grande chance do Poltronas ganhar a corrida, com uma diferença de 50 milhões de voltas para os outros colocados, mas logo no início da corrida, o Poltronas bateu e teve dois motores quebrados, ele caiu até uma volta atrás dos primeiros colocados, mas como ele era muito mais rápido, ele teve uma recuperação muito boa, e o final foi epicamente insano. A única sessão na qual choveu foi a de práticas, por isso feche o seu guarda-chuva e veja agora as melhores partes da corrida. Aí está a largada, você vê que o Poltronas teve uma excelente sessão de classificação, vai largar na pole position, as luzes acabam de se apagar, Poltronas já perde a posição ali para uma Ferrari logo na largada, ele bate ali em um monte de carros na saída, o Verstappen fica lento ali e já é ultrapassado de novo pelo seu companheiro de equipa. Logo depois, no meio da primeira volta, Poltronas é abatido por um monte de carros ali, e ele perde um monte de tempo, e agora você vê o Verstappen tenta ultrapassar o Poltronas, mas ele acaba espremendo o seu companheiro de equipa no guarda-rail e o seu motor acaba explodindo, por isso ele teve que fazer um trecho grande até chegar aos boxes e trocar o motor, por isso ele caiu até para a última colocação. E como vocês veem de novo na volta 4, o Poltronas bate de novo, e aí ele tem que fazer mais meia volta até chegar aos boxes e perdeu muito tempo de novo, e agora ele tentando recuperar as suas posições, ultrapassando o Carlos Sainz, e agora também ultrapassando o Stroll pela Williams e o Marco Seringson da Salmer, e agora também vocês veem que ele ultrapassa o Sirotkin na Williams de novo, isso pela 14ª posição, e agora na volta 21 ele faz o seu primeiro pitstop normal na corrida, na 13ª colocação, agora você vê ele tentando ultrapassar o Sainz também, que estava logo à frente dele, ele tem uma boa saída da curva, põe de lado e consegue ultrapassar o Spanablante em uma das 10 milhões de curvas e 90 graus do circuito, agora na primeira curva, fritando tudo ele ultrapassa o Stoffel, o Van Dorn também, e logo à frente dele o Harkley para ser ultrapassado para uma volta, e agora em 9º colocado ele faz mais um pitstop da corrida, o seu último, e agora você vê que o Verstappen, seu companheiro de equipa, sai também nos boxes, ele estava em primeiro, mas ele se moveu em uma colisão e perdeu muito tempo, por isso ele teve até que parar ali, e agora você vê o Poltronas passando o Magnussen ali, eles que estavam brigando o Poltronas, o Magnussen e o Verstappen logo atrás, o Dinamarquês tenta recuperar a posição do Poltronas mais roda, e o Magnussen perde a posição tanto para o Poltronas como também para o Verstappen, e agora mais à frente o Poltronas ultrapassa o Bottas para a 5ª colocação, você vê que recuperação que o Brasileiro fez, mas agora na reta, o Bottas vem ganhando no Poltronas, consegue colocar por dentro e recupera a posição do Brasileiro, por isso ele conseguiu recuperar a posição, faltando 7 voltas para acabar a corrida, nesse momento o Poltronas estava sendo ameaçado também pelo Verstappen, porque os seus neumáticos estavam sendo muito desgastados, você vê até que o Alonso parou, por isso o Poltronas ficou em dúvida se parava ou não, mas se ele parasse ele voltaria muito atrás e não conseguiria recuperar as suas posições, aí mais uma vez o Poltronas tentando ultrapassar o Bottas, e se defendendo também do Verstappen que estava atrás dele, ameaçando a posição também, você vê que o Poltronas chega muito perto do finlandês nas curvas, e agora entrando na reta oposta ele também tem DRS, mas não consegue ultrapassar dessa vez, só que logo no final da penúltima volta, o Bottas bate nos bolardos e o Poltronas consegue ultrapassar o finlandês, ele vai tentar voltar por dentro, mas de uma maneira esquisita ele tentou ultrapassar, bateu totalmente no Poltronas, não conseguiu recuperar a posição, entramos na última volta da corrida, Verstappen logo atrás do Poltronas ameaçando a posição dele, Lewis Hamilton vem para ganhar o grande prêmio do Azerbaijão, teremos um showdown final que nem lá em Xangai, acho que não, porque vocês veem o Poltronas já no último segmento da reta grande, vem para chegar em quarto colocado no grande prêmio do Azerbaijão de 2018, Max Verstappen logo atrás dele, uma corrida muito insana no final, você viu ali que também cortou a imagem, porque eles foram um dos últimos a passar, por isso logo depois que todo mundo passa eles cortam para o pódio, então veja agora os resultados da corrida e do campeonato, e também depois o pódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Visão de uma Pessoa Não Inteligente está a terminar, acesse nosso blog de jogos e nosso site que não existe, Azeus! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri